Os caros irmãos e irmãs, nós vamos meditar na Palavra de Deus a partir de Tiago. Quero convidá-los para que abramos as Escrituras em Tiago, capítulo 1, os versículos 19 a 26. Tiago 1, 19 a 26, tema da nossa meditação nesta noite é, como ser bem-aventurado. Isso não é uma receita, não, isso é um conceito, uma busca. Teologia reformada, ela não se propõe a dar receitas como passos para que pessoas sejam bem-sucedidas, coisa assim. Mas, uma passagem como essa nos leva a pensar acerca do que é a bem-aventurança bíblica e de como Tiago orientou o seu povo, o povo da sua época, onde ele foi pastor, a buscar essa bem-aventurança no Senhor. Está escrito assim, sabei estas coisas, meus amados irmãos, estou em Tiago 1, do versículo 19 para frente. Sabei estas coisas, meus amados irmãos, todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira e para logo se esquece de como era sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. É deste versículo que eu tomo o tema, como ser bem-aventurado. Veja que é no que realizar, no que fizer. Versículo 26, se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã, a religião pura e sem mácula, para com o nosso Deus e Pai é esta, visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Meus queridos, o tema é como ser bem-aventurado, e eu pretendo expor essa ideia a partir de cinco hipóteses, cinco propostas. Como ser bem-aventurado, sabendo o que é moderação segundo a palavra, a primeira coisa, sabendo o que é moderação segundo a palavra, depois, sabendo guardar a palavra, depois, sabendo praticar a palavra, depois, sabendo considerar a palavra, e por último, sabendo cultuar a Deus segundo a palavra. Os nossos irmãos adultos que acompanham em casa, que anotam, sigam por favor essas ideias, eu vou repetir as cinco ideias, como ser bem-aventurado? É possível ser bem-aventurado? Como então? A partir de Tiago. As crianças, para as crianças que estão nos acompanhando, a instrução é a seguinte, façam por favor, aí na sua folha, três desenhos, que vocês conhecem os três desenhos. Primeiro desenho é aquela carinha de sorriso, sorriso, o smile, aquela carinha de sorriso amarelinha, muito conhecida no mundo inteiro, é sorriso, smile, sorriso em inglês. Façam este sorrisinho no lado esquerdo da página, no meio da página, que vocês estão já começando a rabiscar, já estão fazendo o sorriso, façam, se possível, a palavra, como está aqui colocada nos nossos monitores, a palavra, a Bíblia, como você souber, como você puder fazer um livro. Então, é o segundo desenho, né? O primeiro é um smile, o segundo desenho é uma Bíblia, a palavra, e o terceiro desenho é o positivo, o joinha que a gente tem, que a gente dá como curtir nas nossas mídias sociais. Vocês que ainda são pequenos, ainda não estão curtindo mídias sociais, eu imagino, obviamente, por conta da preocupação dos pais de vocês, precisa ter uma idade para, então, abrir a sua conta nas redes sociais. Mas você sabe o que é o joinha? Você sabe o que é o positivo? Estes três desenhos. O que estes três desenhos, crianças, podem ajudar vocês a compreender esta passagem? Eu falo para as crianças, mas já abro o diálogo aqui com os adultos. Porque, meus irmãos, a fé, um dos resultados da fé é a alegria. Fé e alegria estão muito próximas, uma coisa produz a outra. Então, fé, ela leva a alegria desse sorriso, que as crianças estão colocando no papel, como uma prática de vida. Nós podemos ter muitas tribulações, podemos, mas em tudo somos bem-aventurados. A palavra bem-aventurado quer dizer bem-feliz, muito feliz, muito contente, bem-alegre, não momentaneamente radiante, mas como o sol, ele sempre irradia o seu brilho. Puxa, mas nem sempre vemos o sol, por conta das nuvens, por conta da noite e outras coisas, mas nunca o sol deixa de ser aquele sol, aquele brilho do sol. Assim é a bem-aventurança em nós. Então, crianças, sejam crentes alegres, sejam filhos cristãos alegres dentro das suas casas. Priorizem a alegria ao invés da ira. Essa é a primeira coisa para as crianças. Por que a palavra, crianças? Por que este livro? Porque este livro é a melhor coisa que vocês têm. Este livro é mais legal, é melhor em termos de valor, do que o melhor brinquedo que você tem. Do que o melhor sonho de brinquedo que você tem. Este livro te dá vida. Este livro te faz ser um filho bom, te fará ser um filho bom do Pai dos céus, o nosso Deus. Então, a palavra é muito importante. Crianças, amem a Bíblia. Se vocês não têm Bíblia em casa, se você não tem a sua Bíblia em casa, peça. Tenho certeza que seu pai e sua mãe lhe darão. Tenho certeza. Mesmo que haja casos de crianças nem serem cristãs, como família cristã. Mas se você está acompanhando este culto, independente da linha religiosa da sua família, peça uma Bíblia. Peça para o seu pai, para o seu avô, para quem for uma Bíblia. A terceira coisa, crianças, por que o joinha? É porque a fé sempre foi um elemento positivo no mundo. A fé sempre foi uma proposta de vida, uma proposta de vitória, uma proposta de superação. Pode acreditar nesse seu amigo pastor. Você vai precisar desse joinha, desse senso de olhar para frente na sua vida. porque você não vai passar a sua vida inteira brincando com seus brinquedos. Um dia você vai crescer. E você precisará olhar para Deus como Ele é, para que você possa viver para Deus como você é. Bom, a partir desses três desenhos, eu volto aqui com os adultos para a gente considerar os cinco tópicos. O que é a moderação segundo a palavra? O que é a moderação segundo a palavra? Versículos 19 e 20. Sabei estas coisas, meus amados irmãos, todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Você sabe, você que é cristão, você sabe que um dos inimigos da fé é a ira. Não se põe o sol sobre a vossa ira, diz a palavra de Deus. A ira, meus irmãos, é um inimigo que nós não queremos mostrar. Na verdade, muitas vezes, nós não queremos mostrar para as pessoas, porque nós temos muita dificuldade de lidar com a ira. Na verdade, a ira são as pessoas mais próximas de nós, que normalmente sabem que a temos. Normalmente, para os amigos, colegas, a ira fica velada. Nós levantamos uma, alguma coisa, nós levantamos uma, como se fosse uma faixa de neblina, alguma coisa que impeça. Ninguém de nós gostaria de dizer, olha, eu sou uma pessoa irada mesmo, eu tenho, eu sou iracundo. Ninguém de nós, nós sentimos vergonha. Então, normalmente, ela não aparece mesmo, mas, quando aparece, assusta. E assusta muito. Não era para assustar. Ela está dentro de nós. E tanto é, ela está tão dentro de nós, que quando Tiago trata isso com a sua igreja, ajuda-os a pensar numa coisa. Uma das maneiras de dominar a ira, uma das maneiras de dominar a ira, é saber. Saber o que é que nós devemos apressar na nossa vida, e o que é que nós devemos retardar. O que é que nós, e quando é que nós temos de ser rápidos, e quando é que nós temos de ser lentos? Barclay dizia isso, a melhor coisa que um cristão pode ter, é quando ele põe freio na ira. Não é que ela não vai aparecer, mas ele vai retardar essa ira. Bom, uma palavra de Deus, Paulo quando fala do fruto do Espírito, diz que o domínio próprio é muito importante. Por quê? Por causa da ira. A ira. Ah, a ira. A ira é aquele estado, ela aparece naquele estado, que quando vem à tona, a sensatez já foi embora. E Paulo estava muito preocupado com a igreja deste momento, nesta época, né, no primeiro século, porque era uma igreja muito atacada, era uma igreja pressionada, e era uma igreja que se irava também, tanto para com os de fora, por causa dos romanos, por causa dos judeus, por causa dos helênicos, mas se irava também dentro, internamente. E Paulo propõe então, o entendimento da moderação. O entendimento da moderação é, saiba que a ira está dentro de você. Qual é a sua função em relação à ira? Dominá-la. A melhor maneira, ou o primeiro passo para dominar a ira, é saber que ela está dentro de nós. Quem acha que não é irado? Quem acha, não, eu não tenho isso? Vai se surpreender. E vai surpreender a outros, mais cedo ou mais tarde? Provavelmente, mais cedo do que mais tarde. Então é isso, quando ser rápido, e quando ser lento, como ser bem-aventurado, pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Eu voltava para casa agora, depois da escola bíblica dominical, hoje pela manhã, temos sido muito abençoados, com as pregações, pregações dos nossos irmãos pastores, eu sou muito agradecido, e feliz por caminhar com esses homens de Deus, reverendo Robert, pregando maravilhosamente bem, sobre Deus fazendo novas todas as coisas, reverendo Gilberto, Deus pode usar pessoas nas adversidades, e eu ia meditando nessas coisas, enquanto voltava para casa, hoje é meio-dia, e então, no meio da avenida Pacaembu, de repente uma surpresa, eu subindo, a terceira pista, pista de andar devagar, vamos dizer assim, e eu sou surpreendido, com uma pessoa descendo, com uma carroça, um carroceiro, na pista, descendo na pista, na contramão, e você se pergunta, alguém não disse, que não pode fazer isso? Disse, e não só disse, como ele vê, ele vê, a pessoa vê, que você não anda, numa contramão, de uma via rápida, então, por que ele está andando? Por que, olhando aqui para Tiago, não é pronto para ouvir, inclusive, deve se irritar, irar-se, com as pessoas, que dão de encontro, a pessoa vindo na contramão, e buzinam, como dizendo, ei, não é um bom lugar, para você andar aí, por conta da tua própria segurança, ele se irrita com isso, levanta a mão, faz gestos obscenos, até, eu ouvi isso, por que isso acontece? Isso acontece, por conta da dificuldade, de ouvir, e da rapidez, que se tem, para se irar, outro exemplo, vacina liberada, no Brasil, de repente, se começa a perceber, pessoas, fora do grupo de risco, indo se vacinar, autoridades até, políticos do Brasil, meu Deus, eles não ouviram, que é para, grupo de risco, pessoal que está trabalhando na saúde, ouviram, mas entenderam, provavelmente não, então, as denúncias, expõem, as suas vergonhas, percebe o que é, moderação, moderação, é quando você consegue, compreender o que é certo, e o que é errado, mas não só sabe, o que é certo, e o que é errado, esmera-se, em fazer o que é certo, e luta, mas luta, de maneira, árdua, para não fazer, o que é, errado, então, a primeira coisa, como ser bem-aventurado, compreendendo, o que é a moderação, segundo as escrituras, segunda coisa, que a palavra de Deus, nos mostra, dos versículos, nos versículos, no versículo 21, em especial, é, que, é bem-aventurado, quem sabe, guardar a palavra, o que é guardar a palavra, o versículo 21 mostra, portanto, despojando-vos, de toda impureza, e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão, a palavra em vós implantada, a qual é poderosa, para salvar, a vossa alma, a Bíblia diz, que a semente, é como a palavra de Deus, a palavra de Deus, é como semente, a palavra de Deus, é lançada no solo, qual é o solo, que guarda a palavra, qual é o solo, que germina a palavra, aquele solo, que guardar a palavra, esse vai germinar, então, a expressão aqui, despojar-se, do versículo 21, é bem semelhante, é, tirar uma roupa, é tirar aquela roupa, e mudar uma roupa, então, tirar a roupa, da impureza, o acúmulo, da maldade, e acolher, com mansidão, a palavra em vós, implantada, essa ideia de implantada, é, é como assim, semeada por Deus, acolher, a palavra de Deus, em nosso coração, meus irmãos, quando alguém, acolhe, a palavra de Deus, no coração, sabe o que acontece, eu vou falar, e você vai entender, na hora, essa pessoa, vai falar mais, das coisas de Deus, quando alguém, recebe a palavra, quando a palavra, chega ao coração, a pessoa, fez uma devocional, pela manhã, e nessa devocional, ela viu, por exemplo, um texto, como o reverendo Gilberto, leu, a questão do espinho na carne, Paulo, tinha um espinho na carne, e ele disse, está doendo Deus, e então, Deus disse, mas Paulo, a minha presença, está com você, eu estou em graça, com você, é como se Deus, dissesse, Paulo, a dor do espinho, é menor, do que a bênção, da minha presença, vai, segue em frente, prossegue, alma, então, você faz uma devocional assim, e você tem espinhos, muitos espinhos, e então, você, toma aquilo para ti, eu vou andar, segundo a palavra, no mundo, tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, e então, no momento, em que você está envolvido, com os espinhos, eles estão ali, na sua pele, você lembra, o meu Senhor, teve uma coroa, de espinhos, não foi um espinho, uma coroa, de espinhos, o meu Senhor, sofreu, mais do que eu estou sofrendo, para que eu possa caminhar, é assim, que pensa, quem faz devocional, quem lê as escrituras, quem ora, segundo as escrituras, e então, quando ele encontra, alguém que está passando, por uma necessidade, ele consegue, ter uma palavra, para essa pessoa, agora, inverte a situação, não faz devocional, não ora, não lê a palavra de Deus, diariamente, eu digo, você teria de ser, um super dotado, mentalmente, para guardar as coisas, que você leu, há cinco anos, dez anos atrás, irmãos, nós não fomos feitos, para essas coisas, a palavra de Deus, é maná diário, muita gente, não fala nada, de Jesus, não faz discipulado, com ninguém, e muitas vezes, quer que pessoas, ainda façam, discipulado, com elas, porque precisa resolver, um problema seríssimo, não consegue, guardar, a palavra de Deus, guardar, a palavra de Deus, viver, pela palavra de Deus, é isso que Paulo, está ensinando, então, como ser bem-aventurado, guardando, a palavra de Deus, agora, vejam os versículos, 22 a 24, nós vamos ver, uma outra, ideia aqui, que é a ideia, da prática, né, a prática, veja comigo, tornai-vos, pois praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos, porque se alguém, é ouvinte da palavra, e não praticante, assemelha-se ao homem, que contempla, num espelho, seu rosto natural, pois a si mesmo, se contempla, e se retira, e para logo, se esquece, de como era, sua aparência, nos tempos antigos, espelho, era um material polido, era um metal polido, então, você chegava, em frente ao espelho, e você no máximo, via um vulto, depois, apareceu o vidro, e agora, o vidro, mostra, mais, da gente, do que aquele material polido, e nós, às vezes, achamos até, que o espelho, está mostrando demais, cada vez, que eu olho no espelho, vejo minha barba, mais branca, vejo meus cabelos, mais brancos, vejo as rugas, vejo o tempo passando, acho que o espelho, está mostrando mais, do que mostrava, nos tempos antigos, mas, deixa eu falar uma coisa, para vocês, a palavra de Deus, mostra mais, que o espelho, a palavra de Deus, diante de nós, mostra a nossa natureza, palavra de Deus, diante de nós, mostra, a nossa não evangelização, o nosso não amor ao próximo, a palavra, diante de nós, mostra, a nossa letargia, na nossa caminhada cristã, a palavra de Deus, nos mostra, que 10, 20, 30 anos de fé, acabam se tornando, como setas, contra nós, porque onde estão, os nossos discípulos, onde está o nosso envolvimento, com missão, onde está o nosso cuidado, com as pessoas, a palavra de Deus, é um espelho, impiedoso, é estranho né, porque muitos, não olham a palavra assim, talvez o cristianismo, dos nossos dias, não queira esse espelho, sabe o que ele faz então? Ele fecha, um dos motivos, de cristãos atuais, pesquisas mostram isso, um dos motivos, de cristãos atuais, não lerem as escrituras, tanto quanto deveriam, é por conta das verdades, da palavra de Deus, palavra de Deus, é um compêndio, amoroso, de um pai, que ensina o seu filho, como andar, e enquanto o filho, não anda, no ensino do pai, a palavra, é quase uma inimiga para ele, porque a palavra, está acusando o tempo inteiro, então ele prefere dizer, eu já sei da palavra, eu ouço as pessoas falando, eu vou fazer o seguinte, eu vou trocar a palavra, por uma caixinha de promessas, e então eu vou, pego a promessa do dia, você não acha, que tem muito cristão, vivendo de caixinha de promessa, pois é, qual é o problema, vamos entender, o problema, é que a palavra, ao mesmo tempo, em que ela, nos choca, ela nos dá vida, da mesma forma, que ela nos diz, você é um pecador, você é um miserável, você nega, a sua profissão de fé, você disse, que levaria os seus filhos, a fé, e se esforçaria, para ensiná-los, e não dar testemunho, em casa, você disse, que honraria, o seu pai e sua mãe, você não honra, o seu pai e sua mãe, a palavra de Deus, nos acusa, o tempo inteiro, meus irmãos, mas só, a palavra de Deus, para cada, apontamento, sobre o nosso caráter, sobre os nossos pecados, a palavra de Deus, também diz, mas eu te tomo, pela tua mão direita, eu te sustento, eu te ajudo, eu te conduzo, este é o caminho, anda nele, não desvia dele, então, deixa eu falar, uma coisa de maneira, muito prática, quem não lê, a palavra de Deus, não tem como ser, bem-aventurado, porque de medo, do que a palavra de Deus, vai falar, dos seus pecados, ele não lê, e por conta, de não ler, também, não tem, a benção, da paternidade, o cuidado, a palavra doce, de Deus, aos seus ouvidos, o ânimo, tem de bom ânimo, não tem, por isso, quem não lê, a palavra de Deus, não tem como ser, bem-aventurado, ele pode ser, um cristão, ele pode ser, até mesmo, um cristão histórico, mas não tem como, ele experimentar, a bem-aventurança bíblica, porque ele não consegue, chegar, a esse ponto positivo, que as crianças, estão fazendo, desenhando, que é, o Senhor Deus, positiva, a nossa, a nossa negatividade, em nós, tudo de negativo, tudo de ruim, mas a santidade, de Deus, cobre o nosso pecado, com o seu amor, isso é o ser, de Deus, isso é o nosso Deus, quem não lê, a palavra, quem não come, dessa palavra, não tem, o Espírito, de Deus, acolhendo, cuidando, fortalecendo, na sua fraqueza, Tiago, era muito prático, e eu acho, que eu também, estou sendo, procurando, trazer uma ideia, meu irmão, não abandona, a devocional, porque se abandonar, a devocional, vai abandonar, a boa palavra, de Deus, que você, precisa, se você, já abandonou, não tem outra coisa, a fazer, arrepender, seu caminho, e tem que ser agora, tem que ser já, porque, ninguém de nós, tem garantia, futura de vida, isso é, praticar, a palavra, e, uma quarta, ideia, que eu coloco aqui, no versículo, 25, é a, consideração, da palavra, vamos ver, o que essa, palavra, consideração, quer dizer, mas, aquele, que considera, atentamente, na lei perfeita, lei da liberdade, nela, persevera, não sendo, ouvinte, negligente, mas, operoso, praticante, esse, será, bem-aventurado, no que realizar, meus irmãos e irmãs, a obra, da cruz, deu ao, povo de Deus, uma, autoridade, assim, que, nós não tínhamos condição, nem de imaginar, essa autoridade, quando Jesus Cristo, disse, toda autoridade, me foi dado, nos céus e na terra, portanto, indo, fazer discípulos, de todas as nações, batizando-os, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar, todas as coisas, que vos tenho ordenado, e eis que estarei convosco, todos os dias, até a consumação dos séculos, Jesus disse, o que vocês fizerem, para a fé, o que vocês fizerem, para a verdadeira religião, o que vocês fizerem, para a glória de Deus, o que vocês fizerem, para Deus, será, um sucesso, a autoridade, é minha, eu concedo, eu outorgo, não é que ele passa, ele divide, ele diz, toma, vai como filho meu, leva o meu nome, anda como cristão, ele diz, a autoridade, é minha, mas o dia a dia, do cristianismo, será de vocês, essa expressão, chamada de grande comissão, Mateus capítulo 28, é para ser, uma das passagens, da maior alegria, do cristão, porque imagine você, imagine você, imagine você, eu fui convertido, lá nos idos, de 1996, por um projeto, missionário, de irmãos, jovens e adolescentes, que a Priscila, esposa do Robert, fazia parte, ela era, uma adolescente, praticamente, uma adolescente ainda, e os amigos, e amigas dela, de uma região do Paraná, faziam missão, chamado de geração Jesus, eles iam para os cantos, mais distantes, assim, do oeste, sudoeste do Paraná, eu me lembro, inclusive, de uma das canções, que se cantava, quando, depois de eu, ter sido levado a fé, eu participei com eles, nós íamos para colégios, para evangelizar cidades, e então, nós dormíamos nos colégios, no final de semana, chegávamos com os ônibus, na sexta-feira, sábado, passávamos pregando o evangelho, sábado à noite, culto na praça, domingo, evangelização de novo, culto de novo, uma das canções, eu me lembro até hoje, era, desperta, desperta, que o Senhor já vem, a glória do Senhor, já brilha, brilha sobre ti, sobre nós, os mais antigos, talvez conheçam essas canções, o despertar para a fé, meus irmãos, é sair de uma noite tenebrosa, de pecados não perdoados, porque nem foram confessados, de uma vida de impiedade, de uma vida de egoísmo, para abrir os olhos, Ele abre os nossos olhos, 20 anos de caminhada, vendo o que aconteceu comigo, acontecer na vida, de tantos outros jovens, é o operar de Deus, por isso, aquilo que o reverendo Robert, pregou esses dias, tem tanta importância, Deus faz novas, todas as coisas, está em Apocalipse 21, 5, Deus renova o seu povo, e na autoridade de Jesus, aquelas pessoas, pecadoras, miseráveis, que todos nós fomos, e ainda somos, agora são perdoadas, são perdoadas por Deus, não são perdoadas pelo mundo, mas são perdoadas por Deus, para serem bem-aventuradas, em tudo o que realizarem, veja só, se eu for fazer uma análise, de bem-aventurança, de realizações, pela minha perspectiva, eu diria que eu não sou, um bem-aventurado, eu gostaria de ver, a minha cidade toda, convertida ao Senhor Jesus Cristo, eu gostaria de ver, todos os meus alunos, do seminário, sendo ótimos, e maravilhosos pastores, eu gostaria que, todos os discipulados, que eu fiz na vida, tivessem frutificado, de tal maneira, que essas pessoas, continuassem a fazer, discipulados, com outras pessoas, obviamente, possivelmente, isso, não aconteceu, talvez, nunca, nem acontecerá, mas, eu gostaria muito, que a cada aconselhamento, que a cada visita, a uma casa, que ao ler a palavra de Deus, aquele que recebesse, passasse a viver, aquilo que a palavra de Deus, diz, é, mas, provavelmente, isso, aos meus olhos, por exemplo, eu imagino que, puxa, eu vi tão poucos resultados, em relação a isso, mas, aos olhos de Deus, o que é, uma palavra pregada, o que Deus faz, até mesmo, quando eu, não vejo, exemplo, uma vez, nós, pregamos o evangelho, em um dos morros, de Porto Alegre, pregamos o evangelho, eu e um, e um seminarista, projeto Despertando Vocações, nós subimos um morro, chamado Morro da Polícia, um lugar difícil de se chegar, violento, e tudo mais, e nós pregamos o evangelho, naquele lugar, e a pessoa, que ouviu a pregação, riu de nós, zombou de nós, a gente saiu de lá, assim, puxa vida, a gente veio até aqui, corremos riscos, para chegar aqui, e a pessoa riu de nós, ok, o seminarista veio embora, depois, eu fiquei pastoreando, a igreja metropolitana, até um dia, que a namorada dele, nos viu chegando à igreja, e, me interpelou, e falou, reverendo, o senhor lembra de mim, tal, 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 eu falei, ah, lembro, tal, como vai, aí ela me contou, olha, o meu namorado, aquele mesmo, que riu de vocês, naquela noite, é crente hoje, um dia, eu estava chegando, enfim, foi se encontrar com ele, e ele estava de banho tomado, roupa limpa, e disse para ela, vamos para a igreja, nós temos que ir para a igreja, nós precisamos de Deus, nós precisamos de Deus, até hoje, nós vivemos, achando que não precisávamos de Deus, nós precisamos de Deus, vamos para a igreja, até onde eu sei, esse homem, ou esse rapaz, é obreiro, em uma das igrejas cristãs, hoje, mas se ela não traz esse feedback, completamente inesperado, o que eu pensaria? Preguei em vão, mas não foi em vão, é por isso que Paulo diz, na carta aos coríntios, no senhor, todo o trabalho, não é vão, no senhor, primeiro aos coríntios 15, e 58, pronto, deixa eu ir para o último tópico, que é, saber cultuar, segundo as escrituras, isso está, aí nos últimos versículos, então, se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, sua religião é vã, a religião pura e sem mácula, para com o nosso Deus e Pai, é esta, visitar os órfãos e as viúvas, nas suas tribulações, e assim mesmo, guardar-se, incontaminado do mundo, meus queridos irmãos, essa última divisão, quer falar o seguinte, ao longo dos tempos, o cristianismo, talvez tenha, utilizado, de uma, eu vou usar a expressão, desculpa, mas, de um expediente, como uma cortina de fumaça, para o que deveria ser, e o que eu estou querendo dizer, é, talvez boa parte do cristianismo, acha, que ser religioso, é ir para a igreja, é fazer parte, de uma igreja, que ser cristão, é estar, em um culto, num domingo, ou em um dia qualquer, alguns vão todos os dias, inclusive para a igreja, e eu quero, reforçar uma ideia, um pouco diferente disso, irmãos, nós temos de ir para o culto, nós somos defensores do culto, de um culto reformado, de um culto teo referente, é o primeiro assunto, nosso aqui na igreja, presterena da Lapa, cultos ao Senhor, cultos glorificativos, cultos a Deus, mas este é um, este é um momento, tão pequeno, dentro de uma semana, meus irmãos, é uma hora no domingo, é mais uma hora, e pouco, pela manhã, nós não podemos achar, que o exercício da fé, se resuma, a ir à igreja, pelo amor de Deus, não, meus irmãos, isso é parte, da verdadeira religiosidade, nós temos, nós precisamos, faz parte da nossa vida, cultuar ao Senhor, é maravilhoso, ver essa igreja, essa igreja, quanto mais cheia, melhor, mas meus irmãos, isso não é, o tudo do cristianismo, o cristianismo, ele é, da vida, não, do domingo, o cristianismo, ele acontece, de maneira integral, nós não fazemos, dicotomia, entre sagrado e profano, como se o domingo, fosse o sagrado, e os outros dias da semana, fossem dias profanos, ao contrário, ir à igreja, cultuar ao Senhor, viver em comunhão, com os irmãos, nos dá força, meus irmãos, para durante a semana, mantermos, a nossa perspectiva, focada, nós, cultuamos ao Senhor, também, na semana, então, como ser bem-aventurado, sabendo, cultuar, segundo as escrituras, as escrituras, não dizem, que culto, é somente, o culto público, as escrituras, nos ensinam, que nós, devemos, estar diante, da glória de Deus, todos os dias, e o que acontece, com o cristianismo, que faz, do domingo, o seu exercício, de culto, olha, ele vai ficando, mais nominal, mais nominal, mais nominal, mais nominal, chega um dia, ele está praticamente, com mais igrejas, históricas, idólatras, seculares, milenares, as pessoas, vão para aquele momento, e vão embora, e vão embora, para suas vidas, vão embora, para os seus pecados, vão embora, para a sua dureza, do coração, vão embora, de novo, para a não, não vão evangelizar, na semana, não vão fazer, discipulado, não vão orar, com ninguém, porque supõe eles, que já praticaram, a verdadeira religião, foram à igreja, no domingo, não, meus irmãos, não é assim, não é o que Tiago, ensina, Tiago diz, inclusive, está abordando, uma questão prática, lá daquele momento, que a verdadeira religião, é caridosa, a expressão aqui, é visitar, órfãos e viúvas, mas não quer dizer, que faz, ou pratica, boa religião, quem vai atrás, de um órfão, quem vai atrás, de uma viúva, mas quem vive, a caridade, quem é que pratica, a verdadeira religião, quem não se contamina, quem, quem está vacinado, contra as, como as contaminações, do mundo, e se pratica, boa religião, meus irmãos, isso é na semana, por isso, eu quero fazer, algumas aplicações, práticas aqui, para que isso possa, nos trazer, luz para os nossos dias, meus queridos, e queridas, irmãs, nós temos de ser, uma igreja, sem ira, meus irmãos, não que ela não esteja, em nós, mas nós temos de retardar, a ira, nós não podemos ser, uma igreja, que pessoas não gostam, de pessoas, nós temos de ser, uma igreja, que olhe para o outro, e veja Cristo, nós temos de ser, uma pessoa, que olha, um olha para o outro, e considera o outro, superior a si, a igreja, presteriana da Lapa, precisa ser, uma igreja, amável, ela deve desenvolver isso, deve querer ser, mais amável, ela tem de ser, uma igreja, que expressa, paciência, alegria, como as crianças, já fizeram, o smile lá, é por isso, crianças, que o pastor, pediu para vocês, fazerem isso, porque o pastor, gostaria de oferecer, a vocês, uma igreja, assim, feliz, no Senhor, que vocês, olhassem, para a nossa igreja, crianças, e se alegrassem, neste lugar, porque o Senhor, nos deu este lugar, para cantar, para orar, para ler as escrituras, para estar junto, do papai e da mamãe, gostaria muito, que a igreja, presteriana da Lapa, fosse uma igreja, que lesse a palavra, meus queridos irmãos, deixa eu lhes pedir isso, de maneira, encarecida, humilde, e eu dizia, eu poderia dizer, até de maneira, suplicante, eu suplico, aos meus irmãos, membros da igreja, presteriana da Lapa, façam devocional, por favor, voltem para as suas casas, amanhã, pela manhã, não façam nada, da vida de vocês, sem primeiro, ouvir de Deus, ele precisa ser o maná, da vida de vocês, de todos nós, de todos nós, por favor, de todos nós, vocês podem esquecer, todos os sermões, que eu pregar, temas, divisões, vocês podem esquecer de tudo, mas não esqueçam, passou um pastor por aqui, que insistiu com você, leia a Bíblia, você pode ler, muitos comentários, você pode ler, muitos autores, tem, são muitos, mas você não pode ler, nenhum comentário, nenhum autor, se você antes não ler, as escrituras, leia as escrituras, por favor, estabelece, por favor, na sua vida, por favor, leia as escrituras, e uma terceira coisa, que eu pedi para as crianças, pontuarem lá, na folha delas, meus irmãos, a salvação, a gente já tem, nós não, somos santos, para sermos salvos, nós somos salvos, para sermos santos, então, que o Senhor, com a sua graça, veja a santidade, nas nossas casas, porque se o Senhor, ver, encontrar em nós, santidade, seguramente, Ele também, verá em nós, bem-aventurança, se o Senhor, perceber em nós, gosto pelas coisas dele, amor pelas coisas dele, seguramente, Ele também, verá em nós, alegria, que o Senhor, nos abençoe, nos dê graça, nós precisamos, meus irmãos, mas nós, cremos que o Senhor, pode dar, que há, em outra, e aquela, que há, que há de, que há, que há, que há, Obrigado.